Muito boa noite a todos, agradeço a Deus a dádiva da vida, agradeço a minha família, a pessoa da Cláudia, minha mulher que está aqui comigo, meus filhos Mariana e Fernando, que tanto divergimos e a cada divergência mais ousamos, agradecer a minha querida equipe aqui em Brasília, em São Paulo, agradecer a todos aqueles que se mobilizaram, agradecer ao meu partido, o PSL, agradecer a confiança do presidente Jair Bolsonaro, presidente, presidente eleito nos valores da democracia, podem vaiar aqueles derrotados, derrotados que não aceitam a democracia, aceitar a democracia é aceitar a vontade popular, não tenho a menor importância desse tipo de manifestação, ganhei uma eleição pelo voto popular, o capitão Jair Messias Bolsonaro, não foi pelas armas, foi pelo voto popular, foi pela democracia, eu entrei numa academia de polícia militar, há 41 anos, onde aprendi a fazer o juramento, de até morrer, se preciso for, em defesa da sociedade, e se eu precisar morrer, hoje, amanhã, quando for, na defesa da democracia, na defesa dos verdadeiros valores da sociedade, vou morrer com o sentimento do dever cumprido, parabéns ao meu Brasil, parabéns ao Congresso, que a cada dia se aperfeiçoa, parabéns povo brasileiro, que já está aprendendo a depurar e a fazer a verdadeira política, e no lembra do Jair Bolsonaro, que vão ter que engolir, Brasil acima de tudo, e Deus acima de tudo. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal.